Discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula disse que o governo não terceiriza a responsabilidade pela onda de queimadas que assola o Brasil. O petista cobrou ações de outros países contra a fome, criticou as guerras, falou em ONU esvaziada e aproveitou para fazer uma crítica velada ao empresário Elon Musk. Por tradição, cabe ao Brasil abrir a Assembleia Geral da ONU. Ao falar da crise climática, Lula disse que o governo não terceiriza a responsabilidade pela onda de queimadas que assola o Brasil. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 que é minha para ser o ano mais quente da história moderna. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. O presidente disse que a situação em Gaza é uma das maiores crises humanitárias da história recente. Que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes, tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. E ao criticar a existência de conflitos simultâneos na Ucrânia e no Oriente Médio, voltou a apontar a falta de instrumentos da ONU para interromper guerras ou punir envolvidos. E voltou a defender uma reforma nas Nações Unidas e no Conselho de Segurança, chamando a atenção de que o comando do secretariado-geral da organização nunca foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais desvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de foro universal. O presidente também voltou a cobrar mais esforços globais na erradicação da fome e da insegurança alimentar. Já em outro trecho do discurso, Lula, sem citá-lo nominalmente, fez uma referência ao empresário Elon Musk, o bilionário dono da rede social X, banida recentemente aqui do Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao falar sobre inteligência artificial, disse que as assimetrias e a concentração sem precedentes da tecnologia nas mãos de poucos países e também poucas pessoas são desafios a serem enfrentados. Interessa-nos uma inteligência artificial emancipadora, que também tem a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural, que respeite os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. E, sobretudo, que seja ferramenta para a paz, não para a guerra. Durante o discurso, o presidente também criticou sanções contra Cuba e também comentou sobre o Haiti, que passa por uma forte crise de segurança.